Oi meus amores, estava morrendo de saudade de vocês, estamos voltando agora para essa nova temporada. Tenho certeza que vai ser muito bacana, então sejam muito bem-vindos ao meu canal Liza Leve e Solta. Ao meu lado, ai gente, essa mulher que arrasa, que tem uma voz doce, que canta lindamente, que tem uma história de vida incrível. Fá Morena, seja muito bem-vinda. E eu número um sempre, né? Iniciando a nova temporada da Liza Leve e Solta. É verdade, claro que você já participou do canal, a gente já fez uma entrevista lá na Riz TV. No comecinho, acho. Foi no comecinho, inclusive assistam, gente, a entrevista, uma entrevista antiga, da FANÉPICA, que ela ainda estava lá na Riz TV, com o programa Ritmo Brasil, então foi muito bacana. Fazinha, olha, é um prazer te receber novamente, mas para falar de uma nova fase agora, que é essa nova fase de cantora, na verdade, voltando ao que você sempre gostou de fazer, que é cantar. Vamos começar por aí, então? Vambora, porque da música eu nunca saí, né? Então, é engraçado isso, né? Posso mandar um beijinho em todo mundo? Pode, gente. Ah, estava com saudades disso, né? Pois é. Mas, então, você já lançou três clipes, né? E esse álbum, na verdade, tem algum nome ou não? Canções. Canções. Isso. São as canções que você ama? São as canções, algumas canções que eu amo, porque, gente, eu amo muitas canções da nossa música popular brasileira, né? E tenho essa facilidade em transformar as minhas canções, né? Que maravilha. Então, essas canções se transformam em minhas canções. Que maravilha. E você já lançou três. Faltam mais? Treze. Meu Deus do céu. Não, e eu fiquei sabendo, gente. Preciso contar essa fofoca aqui pra vocês. Fiquei sabendo que esta moça gravou todas em um único dia. Como assim? Treze. Gente, mas a gente não pode falar nada em off aqui pra mim, porque ela já vai, já... Como assim consegue gravar treze de uma vez só? É, sabe que a artista, quando está começando, tem que economizar tudo. Tem que economizar tempo, tem que economizar dinheiro, tem que economizar roupa. Ah, para com isso. Pra quem está começando. É muito abusada. É muito abusada. Não, eu fui pra BH... Mas isso é um feito, vocês sabem disso, né? Com essa proposta de fazer todas as músicas num estúdio. E essas músicas talvez virarem um DVD ou não. Então, aí já mandei fazer uma roupa bem linda, né? E gravamos as dezesseis músicas num dia só, porque deu pra gravar. E daí, no dia seguinte, eu voltei só pra fazer o clipe fechado pra balanço, que foi o primeiro que eu lancei. Ah, tá. E aí, pode conferir tudo aqui, tá, gente? No canal dela, no YouTube. Né? Estão entrando todos. Tudo no YouTube, no Instagram, TikTok, divirtam-se. Divirtam-se, é verdadeiro que se divertir. Mas, Fá, você ficou muitos anos fazendo o Ritmo Brasil, né? Eu adorava, eu sempre te falei isso, adorava o Ritmo Brasil. Amava entrar naquele estúdio, que é uma diversão que virou o estúdio da Fá, tá, gente? Pra quem trabalha na RedeTV sabe disso, aquele estúdio... Ah, é o estúdio da Fá. Que graça. É o estúdio da Fá. Infelizmente, você não seguiu mais a carreira de apresentadora depois de quantos anos? Dezoito. Dezoito anos. Foi difícil essa decisão de tirar um descanso? Foi difícil de tomar essa decisão, mas depois que eu tomei, tá tomado. Tá tomado. É. O caminho da vida, ele não pode ficar dividido. Depois que você toma uma decisão, você vai. E daí, depois você pensa, será que eu volto atrás? Volto a fazer outra coisa? Voltar atrás, a gente nunca volta. Aham. Né? Volto pra fazer outra coisa, não sei o quê. Mas até esse momento, nada surgiu e estamos por aí. Mas se surgir? Se surgir, eu vou estudar com muito carinho. Ah, então existe a possibilidade de voltar a ser apresentadora. É, entrevistadora, apresentadora. É. Viajante. Eu adorava viajar. Ah, não. Quem gosta? Através do ritmo, eu viajei bastante. Você viajou quantos estados, assim? Nossa, eu fui pra Amazonas. Fui pra Pará. Pará. Fui pro Sul, Rio Grande do Sul. Fui pro Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia. Nossa, foi muitos lugares. Foi bom, é. Muitos lugares. E muitos artistas que passaram pelo teu programa, pelo ritmo, não estão mais entre nós. E hoje é uma data muito importante, né? Uma data que é o 2 de novembro, infelizmente. Pra quem já perdeu um ente querido, sabe disso. Então, a gente perdeu muitos amigos artistas. E acho que você também perdeu muitos. Quais desses artistas hoje te bate uma saudade? Poxa, adorei conhecer até fora do programa, recebê-lo no programa. Quem? Ah, eu acho que o Agnaldo Timóteo foi uma raridade, porque ele era muito engraçado. Demais, né? Não, então... Cheiroso. Era muito bom. Cheiroso, uma unha linda. E era muito bom vê-lo ao vivo, né? Vaidoso. Vaidoso. Vê-lo ao vivo, cantando, era diferente de ouvir. Sim, sim. O Paulinho, também, do Roupa Nova, que foi uma perda enorme. Eu tive a chance de conhecer o Roupa Nova no seu programa. É, é verdade. Nossa, são muito queridos, né? E eu tava revirando minhas coisas, porque eu tô fazendo um faxinão, né? Pro fim do ano. E vi a Kombi do Roupa Nova, porque eles me deram com muito carinho, que eles diziam que eu era a menina do Roupa Nova. Ah, muito queridos. Gente, olha, meus cabelos não negam. Uma graça. A menina do Roupa Nova. E tinha uma amizade muito especial por eles, né? Por todos. Nossos queridos, né? Uns queridos. E do Paulinho, realmente... Uma linda voz e um ser humano muito bacana. O Agnaldo também, a gente tem muitas histórias, assim, com o Agnaldo. Eu lembro que o primeiro quadro que eu fiz no TV Fama, foi o Cartas na Mesa, foi com ele. Olha! E aí eu tenho um... Eu nunca contei isso. É engraçado. Eu virei pro Agnaldo e ele falou, Você tá nervosa, menina? Eu falei, tô. Muito. Tô, Agnaldo. Eu tô nervosa, porque... Eu tô nervosa. Por causa de você também, aqui. Ele virou pra mim e falou assim, Pergunte o que você quiser. Fique à vontade. Televisão é teatro. Essa coisa lúdica. Coisa maravilhosa. Vamos fazer acontecer. Vamos, menina. Que graça. E foi uma coisa, assim, saiu pra um dos melhores quadros que eu fiz. E lúdico tá esse espaço, né? Maravilhoso. Porque eu tô aqui no meio de dois ursos lindinhos, um monte de flores à minha volta. Frida Kahlo pra ser homenageada. É verdade. O Frida, gente, esse espaço maravilhoso com esse chá que você pediu que foi o chá. Qual? Esse foi o chá da Frida. De limão com hortelã. Com hortelã, que é o Frida. Amo de paixão. E sem açúcar. Adoro. Eu não sou muito fã de chá, gente, mas eu tô aqui, ó. Com a minha soda. Gente, esse espaço é incrível, que é o Frida, que o filho é visto, fica no tatuapé. Venham pra cá, é maravilhoso. Eu amo esse lugar. Tem umas comidas deliciosas, eu saio daqui, assim, com muitos quilos a mais. A Fávia tudo me oferece. É impressionante. Tudo ela me oferece pra comer. E eu saio comendo. Passa até mal, às vezes. Ai, que bom. Isso é bom. Fazinha aí, depois de um tempo, fazinha vira vovó. Pois é. Como é essa avó? É aquela avó que, ai, deixa eu comer chocolate, deixa eu comer tudo. Não. Não é essa avó. Não é. Porque antes dessa avó existe uma mãe e uma sogra que respeita os pais. Isso é legal. Então, se eles dizem que não, é não. Mas é de uma paixão que eu nunca pensei. É diferente o amor de vó? Nossa, é doido. É. Muito doido. A menina faz o que quer de mim. Suzane, eu sou tua. É mesmo. E ela é uma graça. Ela é uma graça. A gente é meio grudada, né? Então, é muito lindo. Ela fica... Às vezes, quando eu não a vejo, na semana eu mando... Ligo, né? Por vídeo. Aí ela faz assim... Vem, vovó. Vem, diga em nada. Que bonitinha. Que bonitinha. E o que ela faz que é muito parecida, assim, com você ou até mesmo com o seu filho? Ela tem algumas semelhanças, principalmente com a minha filha. E é interessante que, por causa da pandemia, e minha filha não mora comigo há muito tempo, ela vem visitar. Mas ela tem os lances da observação muito parecidos com ela. Então, ela observa muito bem. Tem o jeito de dormir da minha filha. Jura? É muito engraçado isso. Acho que é uma coisa genética mesmo. E... De você, ela não tem muito esse... Eu acho que o que ela tem, meu... Bom, fisicamente, vocês sabem, né? Gente, que nada. É tudo a família da Júlia, né? Ela é a carinha da mãe, né? Júlia é linda. Muito linda. E... Mas eu acho que ela tem os trejeitos muito da avó, sabe? A coisa da artista mesmo. Sim, tipo, sim. Falar, se expressar, ela se expressa. Eu sou toda mão, toda não sei o quê. Até a mãozinha dela fazendo assim, eu falo, ah, meu Deus do céu, muito parecido. Sim, aí, tipo, pegou uma câmera, ela já tá ali. Eu acho que sim. Ela já tá ali, daquele jeitinho bonitinho. Beijo, Su, sua linda. Muito fofa. Mas, Fá, todo esse seu trajeto como uma grande mulher, claro, você empoderada, porque você não se preocupa em raspar sua cabeça, em aparecer assim com a cabeça peladona como você apareceu, em assumir os seus cabelos grisalhos, né? Tudo isso você também faz com que outras mulheres também tenham esse olhar diferente, né? Você reconhece isso? Porque você, num determinado momento, você raspou toda a cabeça. Como foi? E por que esse momento de raspar toda a cabeça? Porque eu tive vontade. E é isso, se desprender. É, eu tinha uma vontade desde adolescente de ficar careca. E daí, sempre fui retardando por causa de uma coisa, por causa de outra. Aí, quando eu comecei com o programa Ritmo Brasil, eu também senti vontade de raspar. Aí, eu fui pra Nova York, na época, e fui ver uma peruca, porque o meu diretor dizia assim, você não vai me aparecer careca aqui no programa. Aí, eu pensei, ah, vou arranjar uma peruca aqui, né? E eu usava cabelo liso, não quero ver. Ah, não, vou arranjar. Gente, na hora que eu fui preencher o questionário, era tanta doença que podia causar... Opa, ela viu? Gente, eu até engasguei aqui. Ninguém mandou alguém de mim, viu? Gente, eu até engasguei aqui, desculpa, mas... Ai, que engraçado. Gente, ela é ótima. Fala, fala. Eu imaginei você chegando de peruca. Imagina, mas eu pensei, vou arranjar uma fórmula, né? Chego de peruca. Mas aí, eu fui preencher esse formulário e eu fiquei horrorizada de ver quantas doenças podiam causar, né? A calvície. E aí, desisti. Aí, eu fiquei uns anos com isso desencarnada. Aí, com a pandemia, eu falei, ai, gente, meu cabelo tá crescendo. Ao invés de cortar um pouquinho, eu vou raspar. Fiz uma surpresa pros filhos. Eu e a Júlia lá, em segredo pela casa. Aí, o Tony falou que ajudaria. E aí, ainda doei meus cabelos pra casa Ronald. Ah, que legal. Então, foi assim, um ato maravilhoso. Eu adorei me ver careca. Ficou bonita. Ficou bonita. É, independentemente disso, é assim, quem sou eu sem esse adorno? Né? Quem sou eu me olhando de frente pro espelho? E foi muito bom o que eu vi ali, só que eu senti um frio na careca. É mesmo? Fui raspar a careca, acho que no mês de maio, por aí. Pleno frio. Eu não podia abrir a geladeira, aquilo me dava um frio. Eu dormia com manta. Imagina a cena, né? Eu com aquela manta, dormindo pra cobrir a careca. Maravilhosa. 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 Gente, mas incrível. Então, inspirou, né? Inspirou muita gente. Muita gente. Chegou a receber recadinhos nas redes sociais? Inclusive, uma mineirinha, essa me marcou bastante, que ela disse que o marido achava absurdo ela querer raspar a cabeça. E aí ela mostrou que eu tinha feito. Ele falou, ah não, se a Fá fez, então faz, porque deve ser legal. Aí ela fez, ele gostou, barato. E o legal é isso, né? Tem umas histórias bacanas. O legal é isso, você inspirar pessoas, né? É, e a pessoa confiar em mim, ele confiou em mim. Ele falou, ah, se a Fá fez, achei tão bonitinho. É, bonitinho, é legal. Fá, mas vamos voltar um pouquinho lá atrás agora. A sua infância, você sempre teve uma vida muito fácil ou não? Foi muito difícil? Minha vida era uma vida comum. Não tinha uma cor, nunca, não era uma vida difícil, mas eu não tinha as facilidades que uma pessoa mais rica tem, né? Então eu estudei em escola de estado, que era muito boa. Muito boa. Na minha época, estudar em escola de estado significava ser inteligente, querer estudar, ao contrário de hoje. É. Uma pena, porque hoje a escola particular é para os inteligentes, para os que podem, para os, né? É. E era incrível, assim, estudei até o ginásio na época, não, até o colegial, só na faculdade que eu paguei. E aí você fez faculdade de quê? Eu fiz faculdade de psicologia, exerci, psicologia em consultório durante nove anos, até ter a minha filha. Nove anos, você ficou em atendimento? Fiquei em atendimento. E sente falta dessa época? Até o neto, ainda com a minha filha, ainda trabalhei um ano, depois eu percebi que não dava mais. Por conta dos filhos? Por causa dos filhos. Eu atendi uma criança que tinha muita dificuldade de se relacionar e ela mostrava sempre para mim a ausência desse pai e dessa mãe. Foi o start. Nossa, mas para mim, eu falei, gente, eu nasci para ser mãe, por que eu estou aqui? Eu posso parar, não precisava mais trabalhar, porque no começo eu e meu ex-marido trabalhávamos porque a gente precisava pagar as contas. Daí ele foi crescendo e eu podia viver sem mais precisar trabalhar fora. Então eu optei em trabalhar dentro com os meus filhos. Aí eu engravidei do segundo e do terceiro e fui uma mãe turista. Mãe tudo. Pode pôr mãe tudo. Mãe socóloga, mãe psicóloga, sei lá o quê. Você pôr uma mãe presente, né? Diferentemente daquela criança que você atendia, né? Porque existem muitas mães e hoje, imagina, as mães têm que trabalhar fora ou querem, optam por trabalhar fora, mas existe uma presença dessa mãe. Mesmo fora, né? Ela coordena as coisas dos filhos. Com essa menina eu não sentia isso, né? Ela me mostrava uma outra coisa. Que era duro de lidar. Ela percebia uma fuga de pai e mãe. Aquilo pra mim me tocou de uma tal forma. Eu falei, não, mas é que eu não quero fugir de filho. Eu quero ficar com o filho. E aí, essa situação fez com que você tomasse a decisão. Existe uma vontade de voltar a atender ou não? Não sei. Tudo é paixão pra mim, né? Hoje eu tô na coisa do que canto. Mas as pessoas dizem que as minhas amigas e a minha filha sempre falam isso. Você pode não estar no consultório, mas você é uma psicóloga nata. Tá na veia, tá no sangue. Mas a voz dela é de psicóloga, né, gente? Você fala com ela, ela tá ali falando. E aí ela vai te falando coisas que você vai... Meu Deus, é verdade. É. E aí é interessante que no Ritmo Brasil isso funcionou muito e é autêntico. Não é nada forçado. Dá pra perceber. Sim, sim. Que muitos artistas iam pra não dizer coisas e começavam a contar coisas pra mim e diziam Fá, o que que você tem? Mas isso é uma confiança, né? Confiável. É uma confiança. Eu acho que acontece isso muito pra quem tem justamente esse dom, né, da comunicação. Tem alguns que tem, outros não. Mas tem muita gente que tem, né? Isso e você é uma delas. Você consegue arrancar isso do entrevistado, né? Ali aos pouquinhos com essa voz macia, gente. Eu não quero arrancar nada. Então, acho que é por isso que, de repente, o entrevistado começa a se entregar. Se entregar. Isso é muito bom. E eu fico muito ali, sabe? Sim. Muito ali com a pessoa. Como eu tô aqui com você. Então, não tem nada em volta, né? E Fá, e mesmo na tua infância ali, além de toda estudar, enfim, o que mais te marcou assim com teus pais? Teus pais ainda são vivos? Não, meus pais já faleceram. E o que mais me marcou foi, na idade adulta, saber que meu pai tinha sido músico e eu nunca tinha conhecimento disso. Jura? Como você descobriu? Eu tive conhecimento, quando eu fui pra Portugal, conhecer a família do meu pai. Eu já tinha os três, sabe, crescidos. E eu dei uma dura nele. Eu falei, pá, você participava de uma orquestra, você nunca me contou. E meu avô era maestro, ele nunca me contou. Gente, você nasceu com o dom da música. Muito interessante. E ele falou assim, ah, acho que isso não tinha tanta importância. Eu falei, como não? Nossa, mas tem tudo a ver. Tudo a ver, teu pai, você e você tem irmãos também. Mas ele nunca tocou, nunca fez nada. Imagina. Impressionante isso. Nunca soube. Foi uma descoberta. Ele adorava ver os ensaios dos meus filhos, quando eles tocavam alguma coisa. Pois é, e ele adorava isso, mas nunca contou que ele tinha vivido isso. E então é uma lembrança boa com ele? É, é uma lembrança surpreendente, né? E uma lembrança boa com ele que você tem? Ah, eu acho que tem muitos momentos bons, inclusive em um dos meus livros eu tenho um conto que eu falo de pai que tem muito a ver com ele. De ele pegar meus novelos de lã, ficar enovelando pra mim, que às vezes ficava tudo cheio de nó, ele tinha a maior paciência, sabe? E nas tardes de Natal, ele descascava as castanhas portuguesas pra mim, que é um saco descascar aquilo. É um saco. E ele tinha a maior paciência, ficava descascando castanhas e castanhas. Eu adoro lembrar disso, desses momentos. E como será que ele seria um bisavô? Como seria? Nossa, ele ia ficar muito orgulhoso. É. Muito orgulhoso. Ele era cisudão, sabe? Mas a gente via nos olhos o orgulho que ele tinha da família. Que fofo. E sua mãe? Uma lembrança com ela. Minha mãe já era festeira. Ele era cisudo. Nossa, nada a ver com você, né? Você nada a ver com ela. E ela tinha um sorriso fácil, risada fácil. Era encantadora mesmo. Gente, a Fá gosta de festa, viu? A gente sempre se encontra nas festas. Essa gosta de festa, gente. Impressionante. Então você puxou muito a ela também, esse lado. É, eu acho que esse lado do sorriso farto, sabe? De tudo achar engraçado. Esquecer, acho engraçado. Lembrou? Acho engraçado. Eu acho que isso tem muito da minha mãe. É, bonitinha. Ela também seria uma ótima bisavó, né? Ela era uma avó também maravilhosa. Muito carinhosa com os três, né? Ai, que linda, que fofa. Fala, livro você lançou? Não chegou lá seu livro? Lancei alguns livros. Isso. E o último livro que eu lancei, que foi na pandemia, que foi um livro de receitas que eu precisei cozinhar na pandemia, porque ninguém se ajeitava. Eu falei, gente, deixa que eu vou para a cozinha. Eu cozinhava há séculos. E tive um prazer imenso de cozinhar para os filhos, para as noras. E a Júlia e a minha outra, ela falaram, nossa, que delícia. Fala, que delícia, fala, gente, menos. Não sei, porque depois da pandemia, encerra-se esses aposentos. Encerra-se tudo. Aí, uma tarde, eu estou lá escrevendo, porque elas gostaram tanto das receitas, e eu falava com a minha filha, ela fala, mãe, refaz o teu livro de receita, o teu caderninho. Aí, fazendo lá uma receita, escrevendo, eu comecei a escrever uma poesia. E falei essa poesia para a Fê, a Fê estava do meu lado na sala. Eu falei, Fê, o que você acha? Ela falou, nossa, sensual, hein? Para chocolate? Ela falou, por que você não faz um livro de receita com poesias assim? Eu falei, olha, é agora. É agora. Sentei no computador, tirei o meu caderninho de receita, que eu estava escrevendo à mão, e fui para o computador e comecei a escrever. Uma coisa simples, né? Sim. E foi legal o lançamento, foi bacana. Mas pretende fazer outro ou não, né? Nesse momento, eu tenho um livro de poesia já fechado, prontinho, mas ainda preciso revisar. E como eu estou nessa história de cantar, então deixa ele lá de molho, né? As coisas de molho são boas também. Ah, porque tudo tem um momento certo, né, Fala? É. Tudo tem um momento certo de lançar, Fala, eu acho que eu estou no momento para lançar esse livro. Estou no momento para cantar, né? Eu acho que você tem muito isso, né? Sabe separar muito bem as coisas também, né? Do que você... Uma percepção minha, você vai muito pelo que você está sentindo naquele momento. Muito. Muito. Agora é a música, então eu vou viver a música. E tem que ser apaixonante, é. É, tem que ser apaixonante, porque senão não dá certo, né? Tem que ser. Amiga, imagina-se você só com homens. Nossa. Isso é incrível. Né? Ia ser sensacional. Eu fiz uma música, né? Cantei uma música agora com o Cadu de Andrade, né? Que é o meu coach musical. Que é You Don't Bring Me Flowers. E está super bonito. Vou lançar no dia 13 de novembro. E o que você acha dessa nova geração da música? Depende de qual música, né? Vamos então... Porque, por exemplo, a MPB da Juventude está muito bonita. Eu acho que está rica. Está. Está cantando uma verdade necessária. Porque a música, ela faz parte de um contexto social. Sim, sim. E nós estamos num momento de tanta guerra, né? Tanta guerra afetiva. E eu acho que a MPB está conseguindo trazer o amor. Entendo. Em contraste com tudo isso. Por isso que tantos estão fazendo sucesso. O Vitor Clay, a Kel Smith. Ana Vitória. A Roberta Campos, né? Ana Vitória também. Então, essas coisas, eu acho eles lindos, assim. São, são. Essa nova geração... Gabriel Elias. Adoro. Eu acho que eles fazem a parte deles nesse momento que a gente precisa disso. Sim, sim. Mas aí, o que você acha também dos ritmos? Como, o que você acha dos artistas como o Anitta, Ludmilla? Você também gosta desse ritmo, dessa geração também? Para eu cantar, não. Tá. Para eu cantar, não. Mas eu gosto de... Ritmos mais harmônicos, sabe? Coisas mais harmônicas, né? Sim. Então, eu gosto muito de ouvir a Anitta quando ela traz uma coisa nova e que tem a... Que mexe, né? Que ela tá indo também para um lado muito bacana internacional, né? Eu tô gostando muito desse lado da carreira dela, né? É, porque foi muito criticada no começo, né? A carreira dela, infelizmente. Mas cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. O que essa menina fez para alcançar tudo o que ela alcançou, você vê ela falando em inglês, que graça, gente. É impressionante. Eu fico imaginando que essa menina estudou para chegar nisso. Ela tem um talento, né? Tem. Tem. É realmente admirável a força como empresária também, né? Uma empresária como artista. Eu acho que ela é muito completa, assim. Ela só... E canta de tudo, né? Vai embora. Vai embora, Fá. Ai, gente, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo. Ainda bem que eu separei meu hortelã que eu vou terminar o chá de hoje. Ela vai terminar, tá, gente? O chazinho dela. A gente vai continuar aqui depois só tricotando. É. Só fofocando. Fá gosta de fofoca, viu? Ela gosta de fofoca. Gente, mas que horror! Que fofoqueira que a Lisa é! Gosta de fofoca. Ela tá sempre junto aí na fofoca comigo. Mas, Fá, muito obrigada. Eu que agradeço, mesmo. De verdade, assim, pra mim. De coração. Você sabe o carinho que eu tenho pra você. Tenho uma admiração muito grande por você, pela sua trajetória, pela ousadia que você permite. Isso, você é uma pessoa muito ousada. É muito legal, é muito gostoso estar sempre contigo. Tá? Então, deixa as redes sociais aí pra todo mundo. Então, minhas redes sociais YouTube é canal da Fá e TikTok. E Instagram é Fá Morena. E faz dancinha e tudo, TikTok. Não, jamais. Sabe que eu encho... Desculpa. Gente, me perdoem. Não é pelas dancinhas. Não. Eu acho assim, se tem um grupinho, você fala assim, Fá, vamos fazer uma dancinha. Vamos fazer. Que nem eu fiz agora há pouco com o Ju. Tudo bem, é uma delícia. Aí foi com você que eu fiz? Não, foi com a... Com a família! Gente, eu até confundi. Se tem dois ou três que falam assim, Ai, vamos fazer uma dancinha? Ah, vamos embora. É uma brincadeira. Péssima do TikTok. Agora, ficar fazendo dancinha assim, só... Ai, não é. Mas sabe o que eu tô fazendo muito no TikTok? Que é uma coisa que eu adoro. Poesia. Porque eu adoro as palavras. Então, é isso. É diferente. Então, por exemplo, a música, ela tem que ter uma palavra que me toque. Misturada ao ritmo? Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Então, é a mesma coisa. Então, eu tô fazendo poesias e algumas pessoas estão gostando. Arrasou. E é isso. É isso. Me sigam também, tá, gente? Arroba Liza Gomes Repórter. Também tô lá no TikTok. Não faço dancinha. Mas tem umas coisas legais lá. Dá uma olhadinha, tá? Tem o Instagram também, Liza Gomes Repórter. Sigam, curtam aqui. Compartilhem as entrevistas. Muito obrigada a vocês também que estão gostando dos cortes. A gente tá publicando também os cortes nas redes sociais. Então, acompanhem sempre a gente. Tá bom? Beijo, meu amor. Tchau. Beijo, tchau, gente. Tchau, gente.